Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou agita, focada e capacitada, tá capote nas mãos Eu já sofri por amor, mas não sofro mais agora, o tu é tu, vip, exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai, do pai Pode fazer tripe, tirinho na minha cama, joga essa roupeta Tô na minha direção piranha, sabe que é certo, tu volta gostando a broma E no outro dia liga e fala que me ama Tô na minha cama, joga essa roupeta na minha direção piranha Estou mirando desde sua entrada, é que essa chori como que me gustou Disimulando, pero cambiamos mirada, e como se nada se me pegou Le pregunté su nome, o mesmo me perguntaba Ela queria que eu fosse seu homem, e eu queria que ela fosse a minha dama Eu sou o que le gusta, seu corpo me reclama Quando se sente sola, eu sou o homem que me ama Sabe que é certo, tu volta de pena E no outro dia liga e fala que me ama Tô na minha cama, joga essa roupeta na minha direção piranha Sabe que é certo, tu volta gostando a broma Sofro, mas agora o tu é tu e pisala do corpo do pai Pisala do corpo do pai Pisala do corpo do pai Do pai Do pai